Veja só Estradas, não cabia tanto amor pra dar Foi além da conta de gostar, sabe Deus o quanto me valer Seguir sozinho nessa estrada, quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada, pensa que um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão reacender Nunca se sabe do amanhã o que será Nunca é tarde pra recomeçar Você foi carta marcada Descartou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder No amor Me pegou bem de surpresa Sem ataque, sem defesa Só sei que você Marcou Veja só Veja só O nosso amor não deu em nada E foram tantas madrugadas Não cabia tanto amor pra dar Foi além da conta de gostar Sabe Deus o quanto me valer Seguir sozinho nessa estrada Quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão reacender Nunca se sabe do amanhã o que será Nunca é tarde pra recomeçar Você foi carta marcada Descartou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder No amor Me pegou bem de surpresa Sem ataque, sem defesa Só sei que você Marcou Só sei que você Marcou Só sei que você Marcou Eu vou amar Abre uh O que é isso?